Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou aqui ao vivo na Rádio Mundial, na companhia do Gabriel, que está na mesa, fazendo todo o trabalho maravilhoso que ele sempre faz, e com meu filho Vitor, que me acompanha todos os domingos aqui na Rádio Mundial, e hoje eu quero falar sobre o ano de Marte. Mas antes de falar sobre o ano de Marte, eu queria fazer uma correção. Na semana passada, eu falei sobre o caso do João de Deus, e eu comentei que existem 50%, na verdade, 50% da população sofreria de satiríase, que é um forte apetite sexual, chega a ser até uma doença. Na verdade, não é 50% da população, 5% da população tem e sofre desse mal. No caso do João de Deus, as coisas que estão sendo descobertas é muito lamentável, do dinheiro que está aparecendo, enfim, para mim até é bom, porque quanto mais dinheiro aparecer, mais dinheiro vai ser revertido para as vítimas. O que me deixa triste nessa sociedade machista aqui no Brasil, é um comentário que o advogado dele fez, né, que ele falou, é, eu quero investigar a vida regressa das mulheres que estão acusando. É curioso, né, é sempre a mulher é vítima, sempre a mulher é culpada, enquanto ele, com armas, com dinheiro, com pedras, fazendo tudo que ele fez, ele quer inocentar, ele está sendo pago para isso. Mas quando eu ouvi a declaração que ele quer ver a vida regressa das 500 mulheres que estão falando mal dele, é o cúmulo do absurdo. Eu acho que a gente não precisa nem errar mais para a gente identificar um bom mentor espiritual. Eu fico imaginando se na casa do Chico Xavier, a gente encontrar pedra preciosa, dólares, dinheiro, armas, não tem cabimento, né? Eu acho que a gente pode fazer um bom parâmetro em tudo na vida. Aliás, eu conheci o Chico em, poxa vida, acho que em 95, 96 eu conheci ele, ele me recebeu na casa dele, ele não estava mais recebendo ninguém, ele estava muito doente. Quando eu entrei, ele olhou para mim, lindo, 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 tão debilitado, tão bonitinho, ele olhou para mim, ele falou, eu assisto a senhora todo dia, eu fazia um programa na TV Bandeirantes, eu fiquei tão sem saber o que fazer, porque você está indo para visitar, para dar um abraço no teu ídolo. E, de repente, quando você depara com ele, ele fala, eu assisto a senhora todo dia, a senhora falando de anjos, me beijou minha mão e eu, em contrapartida, beijei a mão dele. E ele me falou tanta coisa bonita, achei tão lindo tudo que ele me falou. E, no outro dia, eu fui para a TV Bandeirantes pedir demissão. Eu me achei tão pequena, perto daquele homem tão grande, tão grande, tão humilde, tão sem nada, mas tão grandioso, que eu fui para a Bandeirantes, entrei em contato com a Catarina, falei, Catarina, estou pedindo demissão. Saí de São Paulo e fui morar na chácara, onde eu estou até hoje. Então, esse homem tocou meu coração como tocou no coração de tanta gente. Esse, sim, é um verdadeiro mestre, né? Esse é um grande mestre. Bom, vamos falar um pouquinho, eu quero ver se eu preparo, se eu venha falar, então, nesse domingo. E, no domingo que vem, eu vou falar, vou dar continuidade, porque um programa só não dá. Eu queria falar sobre o ano de Marte, que é o ano que rege 2019. O que é o ano de Marte? O ano de Marte, ele simboliza a energia, o movimento dinâmico, a força do fogo. Também simboliza o instinto de sobrevivência, da emergência e nos livros do perigo. Vai aumentar o instinto da competição, o impulso para enfrentar os rivais e o instinto da reprodução. O planeta Marte, ele rege os objetos cortantes, as armas, a caça, o esporte, a guerra e os exércitos. Por isso, não me surpreendeu o Bolsonaro ter ganho com toda a campanha dele junto ao militarismo, né? Ele rege também e protege os cirurgiões, os engenheiros, os mecânicos e rege os jovens dos 19 aos 30 anos. O melhor dia da semana para o ano que vem será terça-feira. E os signos mais propensos a ter benefícios do ano de Marte é Ares e Escorpião. Todos os signos, claro, serão beneficiados, mas Ares e Escorpião, eles são, assim, os mais propensos. Na verdade, o Ares e o Escorpião, a gente pode até pôr o Sagitário. Ares e Escorpião e Sagitário. O Escorpião também, ele tem uma demanda forte porque você tem a água e essa água vai entrar em ebulição. Mas, na verdade, todos os signos serão beneficiados, em especial Ares e Sagitário, né? Tá bom? As pessoas que trabalham, por exemplo, com estradas, com construções, com sustentabilidade, com plantações, com soja, com trigo, indústria de automóveis, indústria de carros, vai dar um pico muito grande. As pessoas que trabalham com construção, os pedreiros, construtores, arquitetos, os engenheiros, de modo geral, vão ter um ano muito bom. Então, a gente deve dar uma subida no ano do Brasil por conta dessa regência do ano de Marte, que rege Ares e Sagitário, tá bom? Infelizmente, nós estamos suscetíveis a ter pessoas que podem pegar uma arma e fazer como o rapaz fez em Campinas, que ele acabou matando, você lembra quantos foram? Acho que cinco pessoas, cinco, seis pessoas, infelizmente. Mas o ano de Marte, ele tá propenso a ter pessoas nesse aspecto, de pegar algum tipo de arma e fazer algum movimento contra um grupo de pessoas. Principalmente, no mês de Março e Abril, a gente tem que tomar muito cuidado em escolas. Aconteceu alguns anos atrás na escola no Rio de Janeiro, nós estamos propenso a acontecer a mesma coisa em Março, Abril. Outra coisa que pode acontecer, as pessoas irem manifestar melhorias, reivindicar melhorias, benfeitorias, também no ano que vem. Você vai ver de novo as mulheres indo para a rua para pedir por seus direitos, tá bom? Também, um aspecto negativo do ano de Marte, as pessoas acabam se tornando mais materialistas e mais egoístas. O trabalho informal vai bombar. Então, nós temos hoje 11 milhões de pessoas que trabalham de modo informal, que elas vendem. Às vezes, ela nem tem nota fiscal, mas ela tá na rua vendendo, ela tá batendo de porta em porta, ela tá fazendo aquele bolo, brigadeiro, vendendo artesanato, vendendo alguma coisa. Vai ser um ano muito bom para as pessoas que também trabalham na informalidade. Outra coisa que nós vamos ver, um aumento, é um aumento de pessoas que devem sair do país. Um grande grupo de pessoas no Japão devem estar indo embora para o Japão. E um outro grupo muito grande deve estar saindo do Brasil para tentar a vida, basicamente, e especialmente em Portugal, Lisboa, Porto. Então, se você tem a pretensão de ir embora, é uma nova vida que tá começando. Pessoas que têm ascendência japonesa também devem tentar alguma coisa fora do país. E, conforme o Bolsonaro tá sinalizando, com a finalização do Ministério do Trabalho, que ele finalizou, ele incorporou em outro ministério, ele vai tentar reproduzir algo muito parecido com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, basicamente, ele ganha por hora. Eu tenho clientes que moram nos Estados Unidos, eles falam, Mônica, aqui a gente não tem esses 30 dias de férias como tem no Brasil, ou eles ficam abismados com o número de feriados, a quantidade de feriado que tem aqui no Brasil. Pelo que ela me explicou, ela falou assim, olha, aqui é tudo por hora. Você vai tendo um credenciamento junto à tua hora que você trabalha, pra cada não sei quantas horas trabalhadas você ganha uma hora, você acaba juntando tudo, pra ter depois suas férias. Eu creio que ele deve estar fazendo alguma coisa, mas é muito provável que pro ano que vem, as pessoas não tenham tanto CLT, mas tenham mais uma empresa PJ, na qual você vai trabalhar, você mesmo vai se registrar, você vai pagar os seus direitos, pra depois ter as questões referentes à aposentadoria, mas provavelmente isso deve estar acontecendo pro ano que vem. Vai ser um ano bom? Excelente, eu quero e espero que o Brasil dê uma revigorada agora com esse ano de Marte, tá bom? Antes de eu continuar falando sobre o ano de Marte, eu vi que vocês estão se inscrevendo no meu canal do YouTube, fiquei tão feliz, a gente teve um aumento de mil pessoas, pode parecer pouquinho pra mim, os meus companheiros aqui da rádio tem muito mais pessoas inscritas no YouTube, eu tô começando, pra mim é o Universo Novo, foi meu filho que me falou sobre isso, então eu tenho pouco tempo de YouTube, do Facebook eu devo ter uns cinco anos, eu acho, cinco, seis anos no máximo, né? Instagram faz uns dois anos só, né? Que eu nem conhecia muito bem, e a gente tem que aprender. Às vezes eu falo com clientes, por exemplo, eu faço os meus atendimentos no Skype, a pessoa tem medo de baixar o Skype, o Skype é facinho, pede pra um filho, pro marido, pro irmão seu, ou vai na loja onde se vende celulares, por exemplo, ele baixa pra você o Skype, e a gente vai falar por telefone, então eu consigo fazer consultas com pessoas que estão no Maranhão, em Porto Alegre, Tapejara, é uma cidade que faz consulta beça comigo, Rio de Janeiro, São Paulo, interior, Goiás, Campo Grande, que mais? Campinas, eu faço pro Brasil todo e também pro exterior, então até se você quiser depois entrar em contato comigo pra ver o atendimento, manda um e-mail, e manda suas perguntas também, o meu e-mail é m.buon.com.br, e pra você se inscrever no meu canal no YouTube, você vai escrever o meu nome, Mônica Buonfiglio, ou Editora Companhia dos Anjos, que é mais fácil, Editora Companhia dos Anjos, se inscreve pra você receber as notificações dos vídeos que o Jean, ele posta toda terça-feira, tá bom? E o Instagram, pra quem quiser me acompanhar também, eu tô crescendo bastante no Instagram, todo dia eu coloco uma mensagem de positividade, né? E é muito gostoso, assim, eu coloco muito sobre os anjos, sobre os aspectos do dia a dia, das coisas que acontecem no Brasil também, me segue no Instagram, é facinho, ó, Mônica dos Anjos, 72, Mônica dos Anjos, 72, aparece lá, me siga, e você vai receber, assim, as notícias e mensagens de coisas boas, principalmente dos anjos, que faz um bem danado pra todo mundo, tá bom? Vamos continuar, então? Vamos continuar, então, com Regências do Ano de Marte. E o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa pra saber o que que aconteceu nos anos de Marte. Por exemplo, em 2012, foi aprovada a lei da ficha limpa, então nós vamos ter também, espero, até com o governo do Bolsonaro, a gente tem algum rigor, realmente, contra a corrupção. Inclusive, todo mundo tá perguntando, né, cadê o Queiroz? Então, espero que as coisas também entrem nos eixos nesse sentido, porque em 2019, como aconteceu em 2018, quando foi aprovada a lei da ficha limpa, espero que no ano que vem a corrupção caia um pouco no país. Infelizmente, em 2019, a gente tem projeções, através do estudo do Ano de Marte, de incêndios. Então, o que vem acontecendo em Los Angeles, o que aconteceu em outros países, também a projeção é que continue. em 2012, por exemplo, que foi um ano de Marte, um incêndio destruiu a base da Antártida. Outra coisa que aconteceu em 2005, por exemplo, as pessoas que trabalham com proteção do meio ambiente, com sustentabilidade, por exemplo, a missionária Dorothy Steng, em 2005, foi morta. E isso é uma projeção também, para o ano que vem, que ativistas sejam mortos por ruralistas, e me preocupa muito quando o Bolsonaro defende os ruralistas, inclusive que ele quer abonar as multas dos ruralistas, me preocupa, no sentido de dar um apoio tremendo, e querer ter até uma não tolerância com o povo indígena, me preocupa um pouquinho. Então, a gente acaba tendo uma referência de outros anos de Marte, por conta disso, e curiosamente, em 2005, gente, em 23 de outubro, houve um referendo, onde a população votou não para a proibição das armas, e a gente tem agora, em 2018 e 2019, as pessoas querendo que as armas voltem, que exista o armamento. Curioso, no ano de Marte, teve o não para as armas, e passado um tempo, a gente tem, em 2019, provavelmente a possibilidade da volta às armas, do armamento para as pessoas. Em 1973, por exemplo, a gente teve o general Geisel, que ele era presidente da Petrobras, ele foi lançado presidente. Curiosamente, a gente tem a composição dos ministérios do Bolsonaro, praticamente a maioria são voltados para generais, para pessoas voltadas, se eu não me engano, para o exército e para a aeronáutica. Curioso. em 26 de abril de 1973, foi assinado o tratado de Itaipu, o que é bom para nós. Então, em 2019, nós temos projeções importantes, para que construções de bastante envergadura, aconteçam, para proporcionar maiores empregos. Agora, o que aconteceu em Mariana, também está propenso a acontecer, com outros desabamentos, e chacinas também podem estar sendo programadas, não é palavra, mas previstas para o ano que vem. O que mais aqui? Deixa eu ver. Por exemplo, em 1959, que foi um ano de Marte também, foi muito proveitoso, porque foi criado a Sudene, que foi o projeto de desenvolvimento do progresso do Nordeste. Espero, então, que o Nordeste seja bem querido e bem visto, para que a gente volte a colocar as coisas em ordem. Campeonatos de futebol, geralmente bombam em 2019, por causa do ano de Marte. Tudo que é esporte, de modo geral, a gente vai ter recompensas bastante satisfatórias, certo? No ano que vem, gente, nós temos a carta que rege o ano que vem, a carta do enforcado. O número, é o nome Lamede. O que é o enforcado? O enforcado, ele é um homem, ele está de pendurado, então, pelo pé, e ele está com os braços cruzados, ele está preso por um pé. E todo mundo que olha essa carta, quando a gente dá aula de tarô, pergunta, escuta, por que ele não tenta, ele dá uma balançada e com a força do balanço, ele consegue soltar as amarras do pé, porque ele gosta de ficar acomodado. Então, 2019, sendo regido pelo Lamede, que é a carta do enforcado, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar acomodado e deixar que as coisas andem sem a gente. É um ano que você vai ter vigor para fazer tudo o que você quer. Você quer abrir um negócio, vai dar certo. Ontem, eu fiz um atendimento para um casal de dentistas, eles querem abandonar, não querem mais fazer odontologia e querem começar a plantar soja e milho. Eu dei a maior força. Aliás, quando eu falei com ele, eu falei, que estranho, eu não vejo você mais como dentista, eu estou vendo você plantando. E ele comentou, ele falou, Mônica, meu sonho é plantar soja, milho, e ele adora cavalos, os animais. Eu falei, inclusive, que ele vai ter vaquinhas leiteiras depois. É um ano muito propenso para isso, para o ano que vem. Então, se você quer fazer alguma coisa, faça, não espera, faça acontecer. Lembrando que tudo que você montar hoje, você vai ter que, você tem uma demora de adaptação de pelo menos dois anos. Então, começa, mete a cara, foi o que eu falei para o meu cliente ontem. Você vai encontrar com formigueiro, com tempestade, você vai ter perda de plantação, você vai ter funcionário que não vai querer trabalhar, mas comece. Gente, a vida passa rápido demais. Começa, vai com tudo, que quem vai estar com o ano de Marte, vai ter a proteção de quem? Os anjos que regem, é o anjo da qualidade de trono, que são anjos musicais. Porém, quem vem com tudo, quem é? O arcanjo Miguel. Então, quem é como Deus? Quem é que vai conseguir tirar a gente da nossa vida certeira para vencer? Então, ele entra na batalha, ele é certeiro com o seu escudo, ele protege contra os inimigos, ele afasta a energia contrária da gente e faz com que a gente tenha os caminhos abertos para conseguir tudo de bom. Mas, para isso, a gente tem que acordar cedo e dormir tarde, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Que nem outra coisa, quando eu faço uma consulta nos Estados Unidos, para alguém que está nos Estados Unidos, eles falam assim, Mônica, que a gente trabalha 10, 11, 12 horas por dia, porque a gente ganha por hora, a gente quer trabalhar e ganha muito. Não é que eu estou falando nada contra o brasileiro, mas se você quer ter uma movimentação financeira importante, se você quer montar o seu negócio, lembra que você vai trabalhar, vai acordar 6 da manhã, vai chegar em casa 9, 10 horas da noite, para gerar um bom retorno teu e é um ano muito importante para você lançar a sua pedra filosofal, a sua primeira pedra, para começar a dar certo. Então, lembrando, que a carta do enforcado, é um homem que está enforcado pelo pé, ele vive acomodado, fica pensando no passado, não quer agir para o futuro, e ele vai deixando a vida passar, se balançando no enforcado. Se a gente desdobrar, 1 mais 2, eu tenho 3, 3 é a regência da carta da imperatriz, a Lefbet Gimel, que a palavra é o Gimel, é a mulher que tem, principalmente a mulher, que ela tem força para agarrar, trabalhar, fazer, se empoderar. Então, nós temos aí uma coisa muito positiva em março, abril, maio, principalmente para as mulheres que querem abrir algum negócio, na qual eu dou todo o apoio. E meter a cara, gente, pegar a mala, bater na porta das pessoas, se você quiser vender roupa, calçado, faça o que você quiser. Não tenha medo de enfrentar o trabalho, porque você vai ser bem sucedido e a gente consegue tirar grande parte da população da linha de pobreza. Lembrando que nós estamos com 54,8 milhões de pessoas que infelizmente voltaram para a linha de pobreza. É uma tristeza, fico muito triste. Até eu estava comentando com... Aliás, hoje de manhã eu estava vendo um programa na Globo News, onde eles fizeram um especial falando das pessoas que sobrevivem com salário mínimo. É de cortar o coração. É muito pouco. Um deles, 500 reais, ele paga de acomodação, paga quase 400 dias, de pensão alimentícia, mas as coisinhas e despesas que ele tem, ele fica com um troco de 100, 150 reais por mês. Não é nada. Então, a gente tem que torcer para o Brasil dar certo. Por exemplo, eu não votei no Bolsonaro, mas eu não estou torcendo contra. Eu quero que ele consiga fazer um governo bom, porque a gente tem que andar para frente, gente. Nós temos dimensões continentais. Nós somos o que o Israel disse, que existiria um país de onde jorraria mel e água com fartura. Nós somos o país onde nós temos o maior verde do mundo, de maior oxigenação, de florestas. Quer dizer, nós temos o maior, o nosso país é o local onde tem o maior volume de água potável do mundo. e 54,8 milhões de pessoas são, além de analfabetas, elas são miseráveis. Isso é de cortar o coração. A gente tem que diminuir essa... Vamos diminuir. Então, o que a gente puder fazer e desenvolver para melhorar também em anos de março com voluntariado, trabalhos com sustentabilidade, é muito importante e é muito bom. Certo? Quem é o anjo que vai reger 2019? Eu recebi alguns e-mails falando de Samuel, uns anjos que não tem nada a ver. Anjo que rege o ano que vem chama-se Aurel ou Miguel. Aurel ou Miguel. Aurel, ele é o príncipe dos tronos e Miguel é o príncipe dos arcanjos. Aliás, falando nisso, lembrei. Eu, na terça-feira ou quarta, dia 26, que dia que é? Terça, né? Hoje é dia 23. 23, 24. E agora, eu estou meio perdido. Mas acho que dia 26, se eu não me engano, de manhã, estou fazendo um especialzinho para o programa Dana Maria. Eu não estou com ela. Eu gravei uma participação aqui em São Paulo. Outras pessoas espiritualistas também vão estar no programa. Eu estou falando sobre energia. Eu falei de energia dois programas atrás, né? E o que é energia? A energia, segundo Platão, é a tua própria alma. Então, quando você diz assim, a Ana Maria tem uma energia boa, na verdade, ela tem o quê? Uma alma boa. Quando o Louro José tem uma energia boa, é porque ele tem uma aura boa, uma alma boa. Então, eu estou falando sobre isso. Estou desenvolvendo algo. Eu também falo das velas, do significado das velas, que eu vou falar na semana que vem também. Uma vela que é muito propensa e ajuda bastante para você, a vela vermelha, que é a regência do ano de 2019. E toda a vela da cor vermelha simboliza o quê? Solucionar problemas urgentes, principalmente problemas financeiros ou problemas jurídicos. Ou também pessoas que estão com algum problema de saúde. Você pode acender uma vela vermelha que ele é resultado e vai te dar uma ação rápida e imediata do que você precisa resolver. Lembrando que toda a vela você vai acender sobre um prato para não ter risco dela cair e acontecer um incêndio. Acende a velinha, faça uma oração para o teu anjo da guarda, peça para o teu anjo da guarda. Ele vai te acompanhar, te dando um direcionamento nos dois dias depois que você acendeu a velinha. E se você precisar apagar, molha aquele feltrozinho que tem numa sopra. Sopra não é bom. Ou coloca algum tipo de pratinho para abafar a chama. Porque o que é a chama? É colocar o seu pedido em atividade. É por isso que a gente coloca o fogo. O fogo tem a relação com o espírito. Piro também é fogo. Então, quando você aciona uma vela, você vai ativar uma parte do seu cérebro. Você vai ter uma atividade mental, intelectual e espiritual, na qual o seu anjo guardião tenha a facilidade de entender o teu pedido. Porque, infelizmente, nós pedimos muito errado. Então, a gente tem que aprender até a pedir. Porque eu vou ensinar semana que vem. E falei bastante. Nossa, falei tudo. Falta só o salmo para eu terminar. Eu vou falando, vou falando. Penso que eu estou numa palestra, estou no programa que a gente já está acabando. E semana que vem eu vou falar das cores das velas também. Hoje é dia 23, 24. Então, amanhã, a véspera do Natal. Dia 25. Se você quiser também fazer os pedidos com a vela vermelha, também é bom. É uma vela que também gera uma energia de emergência. Eu tenho certeza que você vai obter bons resultados. Um salmo bom, gente, para o ano de 2019, é o salmo 34. Ele vai ativar e vai te dar a energia propensa ao ano de Marte. A gente pode até terminar o programa fazendo a leitura desse salmo. Tá bom? Vamos orar junto comigo? Eu falo de salmos há quase 30 anos. E ele só me trouxe benefícios. Assim como trouxe benefício para tanta gente. Porque o salmo, além de aproximar o teu anjo guardião, ele provoca em você, ele joga no teu cérebro situações tão positivas e tão agradáveis que o seu cérebro descansado, ele consegue obter um resultado com mais facilidade. Tá bom? Vamos fazer a oração do salmo 34? Senhor, protege-me de quem me desejo mal. Ó meu Deus, me ajude na defesa contra quem me maltrata. Eis então que Deus surge e revestido de um escudo, ele vem no meu socorro, erguendo-se na minha defesa. Senhor, portanto, lança tua espada e não permita que o meu contrário avance sobre mim. Diga, meu Deus, eu sim sou o teu salvador. Seja então as pessoas más como palhas, que é o vento e aqueles que não acreditam. Eles acreditam apenas nas forças contrárias, mas eu sim acredito nas forças dos anjos do Senhor. Bonito, né? Salmo 34 para o dia de hoje. Eu estou desejando para você para amanhã, para véspera, para o dia 25, que Deus esteja contigo, Emmanuel, que Jesus esteja contigo nesse dia tão lindo, que ele renasça no coração de todo mundo, viu? Que vocês sejam muito felizes na harmonia do Natal e que vocês consigam abraçar, acarinhar, fraternizar com as pessoas. Sejam esses familiares, sejam esses amigos, também tão importantes como uma família, tá bom? Feliz Natal para todo mundo, então eu vou me despedindo e eu volto domingo que vem para continuar com as previsões de 2019 para mais um programa. Mônica Bonfilho, Namastê, gratidão. Mônica Bonfilho, Namastê, gratidão. Mônica Bonfilho, Namastê, gratidão. Mônica Bonfilho, Namastê, gratidão. Tchau.